Música Conheçam a galera que mantém a forma correndo e melhor ainda, em grupo. São os grupos de corridas que vem cada vez mais popularizando. Saiba como iniciar essa atividade. Olá pessoal da PTV, olha, começar uma atividade física não é nada fácil, ainda mais corrida. Tem que insistir, persistir, colocar metas a ser vencidas. Se você tem essa dificuldade, grupos de corridas são formados por aí, né Fabrício? Exatamente, os grupos, mais motivação para treinar em conjunto, um chama o outro, participam das provas em conjunto. É um treino muito mais motivante. Fabrício revela o motivo de organizar e reunir essa turma. A ideia foi participar dos eventos, as corridas, os revezamentos. Então a gente juntou um grupo de amigos, né, todos aqui da academia e começamos a marcar treinos aos sábados, de terças e quintas. E esse grupo começou e agora tornou uma grande família. Música O principal papel nosso é de estimular esse convívio social, proporcionar esses momentos de alegria, diversão, interação entre os públicos. A gente fica cada vez mais adeptos a esse mundo de corrida, então é interessante a formação do grupo para unir as pessoas. Esse é o principal papel e função de nossos educadores físicos. Música Não é difícil encontrar grupos assim pelas cidades, ou então, vídeos incentivando a prática do esporte lá na internet. A modalidade vem ganhando cada vez mais adeptos. Amadores como a Beatriz, ou atletas profissionais como o Leandro. Eu estava reunido com o pessoal, com a família, na verdade, num ano novo. E assim, bem paradão, né, eu fui um jogador no passado, né, tive uma atividade bem assim, até profissional, né, joguei num clube aqui da cidade. Aí parei, nesse final de ano, defini, voltar às atividades, estava realmente até com um pouquinho acima do peso. E aí foi quando eu cheguei aqui e comecei a treinar com o pessoal da companhia no grupo de corrida, há dois anos atrás. Música O começo tem que ir com muita cautela, o professor Fabício sempre incentiva a gente com muita cautela para não machucar. Então tem que começar aos poucos, é distâncias curtas, fazendo bastante alongamento. E hoje eu corro uma meia maratona, sem dor, sem sentir nada, porque eu sempre treinei com os professores orientando. A corrida, ela oferece vários benefícios, como melhorar a capacidade cardiorrespiratória, reduzir colesterol, reduzir pressão arterial, melhorar a capacidade oxidativa, aliviar o estresse do dia a dia. Sem contar os quilinhos a menos na balança, não é? 400, 500 calorias, você consegue perder em uma hora de treino. Quanto mais intenso, maior o gasto calórico. Dá só uma olhadinha nessa turma que publicou fotos antes e depois de começarem a praticar o esporte. A Amanda perdeu quilos e hoje compete maratonas. Olha aí, segurando um dos troféus. O Danilo, nem de longe lembra o garoto acima do peso, não é mesmo? Você reconheceria o Sérgio Henrique depois de uns quilos a menos? E a Débora, então? Reduziu as medidas e ficou muito mais estilosa, não é mesmo? Os ganhos com a modalidade são inúmeros. Eu ganho condicionamento físico, melhorou minha qualidade de sono e ganho muitos amigos na corrida também. Inicialmente é fundamental você ter um bom reforço muscular, você ter uma boa preparação física, bom alongamento. Inicialmente as pessoas têm mais dificuldade com o percurso, devem escolher percursos mais planos, evitar muitas velocidades. Começa com um ritmo mais moderado, distâncias menores. Se você faz 5 quilômetros na esteira, começa com 3 na rua, começa gradativamente. Eu eliminei 15 quilos nesses dois anos, ganhei muita massa magra, que é muito importante para o atleta mesmo. E disciplina, fundamental disciplina, além de ter uma equipe fantástica nesse grupo. A gente realmente fala até que é uma família, acaba não sendo só um grupo. Então a gente ganha amizade, a gente ganha qualidade de vida, a gente ganha estímulo, a gente ganha motivação. Então é muito benéfico. Mas não pense que basta calçar um tênis, vestir roupas leves e sair correndo ou não, não é Fabrício? Não, é fundamental procurar um cardiologista, fazer uma avaliação física completa, um educador físico a planejar seu treinamento de forma moderada, conhecer os seus limites e treinar nas suas possibilidades. Se você tem dúvida se vale a pena correr na esteira ou na rua, aí vai a dica. Na esteira, por exemplo, vocês conseguem, por exemplo, um casal consegue treinar ao lado. Muitas vezes na rua cada um tem um ritmo, mas a diferença de correr na esteira é justamente você ter uma aula em grupo, mais um estímulo individual, mas ter aquela oportunidade de você correr com a sua família, com os amigos. Começa com os amigos que corram no seu mesmo ritmo, que tenham velocidades semelhantes, para facilitar. Começa com distâncias menores, percursos mais planos, começa uma vez por semana e vai aumentando gradativamente. Tem duas frases que eu gosto de falar para os meus alunos. Correr não é sair correndo. Correr exige técnica, exige uma orientação do profissional. O professor, cabe ao professor identificar o tipo de pisada, identificar o perfil de cada aluno. Tem alunos que correm 5, 10, meia maratona, maratona. Então cabe a nós, profissionais, identificar qual é o objetivo do aluno e traçar uma meta. Aê turma, em todas as corridas, começamos juntos e terminamos juntos. 1, 2, 3, Grupo de Corrida!